Música É como Jeová, não há outro que eu conheça Deus pode como Jeová, não há outro que eu conheça Deus de vitória, farão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, farão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus pode como Jeová, não há outro que eu conheça Deus pode como Jeová, não há outro que eu conheça Deus de vitória, farão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, farão de guerra Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está o meu Deus? Ou de onde ele está? Onde, onde está seu Deus? Ou de onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração Todo mundo está quando o mar do meu ressuscitou Meu Deus está no céu, também no meu coração Todo mundo está quando o mar do meu Ressuscitou Não há outro que eu conheça Deus pode falar com Jeová Não há outro que eu conheça Tanto vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Tanto vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus pode falar com Jeová Não há outro que eu conheça Deus pode falar com Jeová Não há outro que eu conheça Tanto vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Tanto vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está teu Deus? 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 Hoje Ele está Meu Deus está no céu Se eu hei meu coração Todo mundo this amor Mas o meu ex-cissitou Meu Deus está no céu Se eu hei meu coração Todo mundo this amor Não vai de Deus Sejuk Meu Deus está no céu Se eu hei meu coração Todo mundo this amor Não vai de Deus Se suscite Oh, 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 oh Oh, oh, oh